O valor do repasse do salário educação às secretarias estaduais, municipais e distrital este ano pode chegar a quase 10 bilhões de reais. A estimativa é do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A quantia representa um aumento de aproximadamente 10,5% em relação ao valor repassado em 2012. O salário educação é recolhido de todas as empresas e entidades vinculadas ao regime geral da Previdência Social. Os recursos são repassados em parcelas mensais aos municípios, estados e ao Distrito Federal, com base no número de estudantes matriculados nas escolas públicas.